Lagoa TV na cobertura do segundo rodeio crioulo de Tapes, um oferecimento de Raça Forte, genética de alto nível, Cabanha Rafael, acesse www.cabanharafael.com.br Não sei por que essa noite, apotrada em atropelo, Cruzou porteiro em sinuelo, rumando o campo do fundo Na base ali no passo, num jeitão de campo e arrastro, a cavalhada se foi Só se ouvia o entreveiro de perro e casco de boi Só se ouvia o entreveiro de perro e casco de boi Só se ouvia o entreveiro de perro e casco de boi Foi lá por perto da sanga, na volta do passo feio, que a potrada arrepiou pelo Uns trompando com os outros, fazendo entreveiro louco Um tombo por conta de um piá-lo, a bruxa prendeu calá-lo Trocando de ponta ao potro, um cê-bruno amarelado Trocando de ponta ao potro, um cê-bruno amarelado